Há aproximadamente 15 anos, estava eu no meu décimo ano, na escola secundária Marques de Castilho, e o grupo de teatro da escola, pessoalmente, fazia várias intervenções na escola, em contexto escolar, e esse grupo tinha uma estreita relação com a Dorfeu. Eram apoiados pela associação, e o grupo que era dinamizado na altura pela professora Odete Ferreira, era o elo de ligação entre a Dorfeu e a escola. Nessa altura, há aproximadamente 15 anos, foi este o poema que me levou a querer pertencer a esse grupo. 15 anos depois, trago para vos dar a conhecer. É o poema da autostrada António Gedeão. Voando vai para a praia, Leonor na estrada preta, vai na brasa de Lambreta. Leva calções de pirata, vermelho de alizarina, modelando a coxa fina de impaciente nervura. Como o guacho lustroso, o amarelo de indantreno, blusinha de tirileno, desfraldada na cintura. Fuge, fuge, Leonoreta, vai na brasa de Lambreta. Agarrada ao companheiro, na velúpida escapada, pincha no banco traseiro em cada volta da estrada. Grita do medo fingido que o receio não é com ela, mas por amor e cautela abraça-o pela cintura. Vai ditosa e bem segura. Com um rasgão na paisagem, corta a Lambreta afiada, engola as bermas na estrada e arrumosa a folhagem. O rando estremece a terra, bramir de rinoceronte, enfia pelo horizonte como um punhal que se enterra. Tudo foge à sua volta. O céu, as nuvens escasas e com os bramitos que se solta lembram demónio com asas. Na confusão dos sentidos, já nem percebe, Leonor, se o que lhe chega aos ouvidos são ecos de amor perdidos, se os rugidos do motor. Fuge, fuge, Leonoreta, vai na brasa de Lambreta. Quinze anos depois, a Dorfeu faz vinte. Venham mais vinte, estaremos aqui.